Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nessa aula de robótica. Para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, aula 13, robótica. Para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, e se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, colocou a data? Então, na aula anterior, nós conversamos sobre sensores e atuadores, vocês lembram? E aí, eu fiz essa pergunta. Você já observou a utilização de sensores no seu cotidiano? Você já percebeu no ambiente, nos lugares onde você pode ter passado, onde você mora? Você já percebeu os sensores? Então, é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Espero que você tenha observado no seu ambiente e que algumas respostas sejam as suas curiosidades. Vamos relembrar primeiro os sensores do Ludobolt? Então, nós temos alguns sensores. O sensor de toque, olha aí, ele parece uma linguinha, certo? Quando ele é tocado, ele vai desenvolver algo. O sensor de presença, que ele parece que tem dois olhinhos ali, vocês estão vendo? Ele vai notar, ele vai perceber algo no ambiente e quando for programado, vai executar algo. Então, nós temos o sensor de movimento, que é esse que parece um aviãozinho e eu vou explicar porque ele tem esse símbolo. E o sensor de luz, que é mais conhecido, que está marcado com retângulo vermelho, que é o sensor de reflexão de cores. Ele vai perceber cores, né? Então, é um sensor de luz, de luminosidade. Nós temos também os atuadores, os atuadores do Ludobolt. Vocês lembram? Os sensores são os que percebem as coisas no ambiente, certo? Ou a luz, ou algo, ou até um objeto. E os atuadores, eles vão executar alguma coisa. Olha aí, nós temos o atuador de luz, que vai emitir luzes, né? Nos seus LEDs, então eles podem acender juntos, ou um só, um de cada cor. Então, ele é programado para emitir uma luz. Nós temos o atuador de som, que vai emitir um som, né? Uma musiquinha ou uma nota. E o sensor de movimento, que é quando os motores são acionados. Pode ser somente um motor ou os dois motores do kit de robótica Ludobolt. Então, os sensores, eles vão perceber algo no ambiente, né? O sensor de toque vai, quando for tocado, ele vai perceber algo. E aí, quando ele é programado, algo vai acontecer. Ou ele vai emitir uma luz, um som ou um movimento, se o motor for programado. Eu vou mostrar para vocês uma montagem. Essa é a montagem da roleta. Ali, nós temos o sensor de toque, que está marcado com o círculo vermelho. E aí, na programação, nós colocamos para que, ao sentir o toque, o motor A funcione. Então, o motor A vai girar de forma aleatória, criando essa montagem. Onde mais nós encontramos sensores de toque no ambiente? Vocês já notaram em algum lugar? Nos controles remotos, sim, controles remotos são sensores de toque. Você sabia? Você já tinha percebido? Então, quando ele é tocado, ele vai acionar algo. No caso do sensor de toque ali do alarme do carro, ele vai ligar ou desligar o alarme. Vai abrir ou fechar as travas do carro. O controle remoto da TV, por exemplo. Quando você aperta, liga e desliga, ele vai ligar ou desligar o aparelho. Vai mudar o volume, mudar o canal ou outras funções. Então, são sensores de toque que foram programados para que, quando você toca naquele local, ele execute alguma ação. E também, o controle do videogame também é um sensor de toque. E quando ele é pressionado, ele vai desenvolver algo. Certo? Então, são alguns exemplos de sensores de toque que você pode ter percebido aí no seu ambiente. Então, utilizando o sensor de toque, eu fiz uma montagem da roleta dos sensores. Então, nós vamos fazer um jogo. Nós vamos receber algumas perguntas de alguns estudantes. E eu vou responder aqui falando sobre os sensores e atuadores do kit de robótica LudoBolt. Vamos lá? Eu estou aqui com várias montagens e a roleta que eu vou colocar em funcionamento. Vamos ver qual o número sorteado. Eu cliquei aqui. Vamos lá? Caiu, ó. No número 3. Vamos lá? Vamos ver qual é a questão? Então, é sobre o sensor de presença e movimento. E nós temos uma pergunta enviada pelo estudante Davi Leonildes de Souza, da turma do 4º ano, da Escola Municipal Professor Francisco Hubert. Vamos ver qual é a questão dele? Oi, meu nome é Davi Leonildes de Souza. Tenho 9 anos. Estuo na Escola Municipal Professor Francisco Hubert. Estou no 4º ano. Moro num condomínio. Por que que, quando as pessoas passam, a luz acende? O que acontece? Obrigada, Davi. Então, a questão dele é sobre o corredor, a iluminação. Como isso acontece? Então, é através dos sensores. Vocês já podem ter visto estes sensores que estão aparecendo na tela. São sensores de presença e movimento. Pode ser que você já tenha visto até na sua escola. Então, tem alguns sensores que aparecem ali, uma bolinha vermelha no meio. O sensor de parede, que é aquele que tem uma bolinha ali, está aparecendo uma seta. E algumas lâmpadas que já vêm com sensores de presença. Como ele acontece? Ele vai perceber o calor humano através do infravermelho. E aí, ele vai perceber quando alguém se aproxima. E através da movimentação dos corpos, ele vai perceber essa movimentação e vai acender a lâmpada ou também emitir um som de acordo com o que ele foi programado. Talvez você já tenha visto isso em lojas, que quando a pessoa entra, ele emite um barulho. E também, quando ele está no corredor. Então, ele vai acender as luzes. É por isso que isso acontece. Vamos ver esta montagem, que vai explicar essa questão? Então, nós temos o sensor de presença e movimento, que está aparecendo na tela ali, marcado com retângulo verde. E também os atuadores. Os atuadores LEDs, dispositivos que emitem luz, e buzzer, dispositivo que emite som. Vamos ver aqui em funcionamento? Então, eu estou aqui com o sensor. Olha, ele é bem parecido com esse que nós temos nos corredores. Certo? E o atuador é que ele vai fazer um som e acender as luzes. Vamos ver? Então, eu liguei. Vou passar a minha mão. Olha, ele sentiu. Viram? Ele percebe aqui o movimento, emite um som e também as luzes. Viram que interessante? Então, agora nós vamos rodar a nossa roleta novamente. Vamos ver qual é o número que será sorteado. Número 5. Então, é o sensor de movimento giroscópio. E vamos ver qual é a questão da aluna Rebeca de Queiroz, do 4º ano A, da Escola Municipal Seio Ulisses Falcão Vieira. Vamos ver a questão da Rebeca? Oi, meu nome é Rebeca de Queiroz. Estudo na Escola Ulisses Falcão Vieira, no 4º ano A. Professora Ana, onde podemos encontrar o sensor de movimento giroscópio? Obrigada, Rebeca, por sua questão. E onde nós encontramos, vocês já perceberam? Então, nós encontramos em celulares, tablets e notebooks. Olha aqui um exemplo. Eu tenho aqui um tablet que, olha, esse é o movimento giroscópio. Vocês estão vendo que, conforme o movimento, a tela sempre se mantém na posição para a leitura? Ela gira para que você possa ler da forma correta. Ou seja, ele vai marcar um local correto e vai se manter sempre nessa posição. E vocês sabem por que esse sensor tem o formato de um avião? Porque nos aviões nós temos o sensor de movimento giroscópio, sim. Olha aí na tela. Ele está aparecendo ali a parte da base circulada de vermelho. Então, é ali que está marcada a posição correta. E ali nós temos o sensor em formato de avião. E porque ele é utilizado nos aviões. Ou seja, o avião vai andar, ele vai voar, no caso, para cima, para baixo. Vai se movimentar de um lado para o outro. Mas o sensor vai sempre manter localizado próximo ao solo. Então, ele vai tentar sempre encontrar o solo para que mantenha sempre da mesma forma. Vamos ver um videozinho para entender melhor um pouquinho sobre isso? Vamos ver um videozinho. Vocês viram que interessante o avião se movimenta? Vocês prestaram atenção que ele sempre está buscando o solo, a base dele? Então, não importa para que lado ele gire, ele sempre vai estar encontrando a parte correta, que é o solo. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma montagem. Uma montagem que pode ser utilizada em uma brincadeira, chamada batata quente. Nessa montagem, nós colocamos ali o sensor de movimento, que ali é o símbolo do aviãozinho, e também alguns atuadores. Atuadores LEDs, dispositivos que emitem luz, e buzzer, dispositivo que emite som, certo? Então, ali, quando ele for movimentado, ele vai emitir um som em luzes. Vamos ver aqui? Então, eu tenho essa montagem. Olha aqui o sensor, olha, ele está fazendo barulhinho. Então, ele foi programado para que, ao ser movimentado, ele vai emitir um som e luzes. E como que eu posso brincar? Eu vou passando de uma mão para outra. Vou brincando, né? E, ó, queimou. Então, acendeu a luz. De novo, ó, ele vai de um lado para o outro. Queimou. Muito interessante, né? Então, agora eu vou sortear outro número. Qual o número que será sorteado agora? Vamos ver? Número 2. Então, no número 2, nós temos o sensor de temperatura. Que é uma questão, novamente, do Davi Leonildes de Souza, lá do quarto ano, da escola municipal professor Francisco Ibert. Então, vamos ver a questão do Davi? Oi, meu nome é Davi Leonildes de Souza. Tenho 9 anos. Estudo na escola municipal professor Francisco Ibert. Estudo no quarto ano. Como que o termômetro mede a temperatura de uma pessoa de longe? Obrigada, Davi, por essa questão. Vocês já viram os termômetros digitais? Como será que eles fazem a leitura da temperatura de longe? A maioria das pessoas está acostumada com o de mercúrio, que a gente coloca no corpo, né? O termômetro de mercúrio. Mas o termômetro, a laser digital, igual esse aqui, ele utiliza o infravermelho. O que é isso? Ele vai usar esse sensor infravermelho para perceber o calor do corpo e vai transformar digitalmente em graus Celsius. Então, a pessoa vai fazer a medida de longe. Ela não precisa tocar na pessoa. Então, eu vou fazer um teste aqui na minha mão. Eu vou apertá-lo. Ele está ligado. Eu vou medir na minha mão. Ele deu 32 graus da minha mão. Agora, eu vou medir aqui na minha cabeça. Vamos ver se ele mediu? Não, ele não deu. Vamos de novo. Olha lá, agora deu 36. Então, isso dá para notar que nas partes do nosso corpo tem temperaturas diferentes. E é assim que ele faz a leitura. Ele, vou colocar de novo. Ele vai fazer essa medição através do infravermelho. Por isso, ele não precisa encostar na pessoa. Muito legal esse sensor, né? Mas nós temos mais um sensor que, com certeza, tem aí na sua casa ou você já viu em algum lugar. Os sensores das geladeiras. Sim, ele tem um outro nome chamado termostato. Mas ele precisa deste sensor para ver se a temperatura da geladeira está correta. Se ela está gelando perfeitamente. Se está conservando os alimentos de forma correta. O ar-condicionado também, ele precisa de um sensor de temperatura. Sabe por quê? Para que ele saiba o momento de ligar ou desligar. E se também ele está da forma correta. Ou seja, se a temperatura está correta. E no motor dos carros também. O motor dos carros também possui um termostato. Que vai dizer se o carro está na temperatura correta para se movimentar. Nós temos uma montagem que vai representar o sensor de temperatura. Olha aí. Nós temos o sensor de temperatura e umidade. Que está marcado com um círculo. Nós temos ali alguns atuadores. Os atuadores LEDs. Dispositivos que emitem luz. E o buzzer. Dispositivos que emitem som. Agora eu vou mostrar ele em funcionamento aqui para vocês. Eu tenho aqui, ó. Ele aqui está montadinho. E aqui eu trouxe um copo com alguns cubos de gelo. Certo? E eu gelei o meu dedo aqui. Deixei ele mais frio. Porque ele foi programado para perceber uma temperatura abaixo de 20 graus. Vamos ver? Então, vou colocar aqui. Então, olha só. Viram? Ele percebeu que o meu dedo estava frio. Acendeu a luz e emitiu um som. Bem interessante, né? Então, agora eu vou girar a roleta novamente para descobrir qual é o sensor que nós vamos estudar agora. Vamos lá? Então, agora é o sensor número 4. Então, é o sensor de presença. E quem vai fazer uma questão sobre isso é a Ana Clara de Souza Costa, da turma terceiro ano lá da Escola Municipal de Itimar Brepol. Oi, meu nome é Ana Clara de Souza Costa e Estou no terceiro ano na turma da professora Edna. Eu vim aqui fazer uma pergunta. Como que algumas portas se abrem sozinhas quando a gente se aproxima? Obrigada, Ana Clara. Então, e a dúvida dela? Vocês já perceberam em shoppings, mercados, lojas, quando a gente se aproxima, a porta se abre? Tem alguém abrindo aquela porta? Não, ela abre sozinha através dos sensores de presença. Olha aí na tela. Eles estão marcados com setas. Então, esse sensor vai perceber o movimento de pessoas. Quando ele percebe o movimento, ele abre a porta. Quando ele não percebe o movimento, ele fecha. Então, é assim que acontece. Esse movimento de abre e fecha através dos sensores de presença. Sabe onde mais nós temos? Também em portões. Mas aí eles funcionam de uma forma um pouco diferente. Dentro dos veículos, eles têm um outro sensor que vai identificar aquele carro, aquele ônibus, aquele caminhão, para que ele permita a sua entrada. Então, aí ele vai se comunicar com o sensor, que vai abrir e fechar o portão. Em alguns, nós temos também um sensor anti-esmagamento, que vai perceber a presença do veículo, para que ele não feche e não extraia o carro. Então, aí nós temos duas formas diferentes. Através da presença do movimento das pessoas, ali no sensor dos portões, ele vai emitir um comunicado, vai abrir e fechar, mas também são sensores de presença. E nós temos também nas cancelas eletrônicas, cancelas automáticas. Vocês já podem ter visto, em alguns locais, alguns carros que passam e a cancela se levanta. É porque ele tem uma comunicação, um sensor, um dispositivo que é colocado dentro desse veículo, que vai se comunicar com as cancelas, permitindo a passagem desse veículo. Então, ela vai levantar e quando o veículo passar, ela vai abaixar. Vocês estão vendo na tela ali, além das setas marcando o local dos sensores, ele também tem um sensor no chão, que vai permitir que quando o carro passe, ele sinta o peso do carro, do veículo, e abra corretamente no local certo. Nós temos uma montagem, uma montagem de uma cancela automática, olha aí. Nós temos ali o sensor de presença, marcado ali de verde, de um retângulo, e foi acionado um atuador, o atuador do motor A, que vai permitir que a cancela levante e é baixa. Vamos ver em funcionamento? Eu vou mudar aqui a minha cena para que vocês vejam a cancela. Então, nós estamos aqui com a nossa cancela automática. E eu coloquei aqui o sensor de presença também. Eu vou ligar o carrinho e vamos ver em funcionamento? Então, ele está ali seguindo a linha preta, a cancela levanta e depois abaixa. Ele está ali com o sensor de luz. Olha só, percebeu a presença do outro carro. Novamente. Agora, ele vai passar aqui pelo sensor. Vocês viram que bacana? Então, agora, nós vamos girar a nossa roleta novamente. Eu vou arrumar aqui a minha mesa para a gente continuar o nosso jogo. Vou sortear aqui, ó, novamente. Ah, não caiu no certo. Vou girar mais uma vez. Vamos ver se vai cair nos números que faltam. Ih, não caiu, mas faltam o 1 e o 6. Vamos tentar mais uma vez, ver se ele vai cair próximo, senão a gente... O 6. Muito bem. Então, o 6 é o sensor de presença e reflexão. Nós temos uma questão da Mariada Costa Simeão, da turma do segundo ano da Escola Municipal Sem Romário Martins. Vamos ver? Oi, pessoal, meu nome é Mariá. Eu tenho 6 anos. Eu estudo no segundo ano. A minha escola é Sem Romário Martins. E hoje eu vim fazer uma pergunta para a professora. Por que os carros e os caminhões apitam quando estão estacionando? Obrigada, Mariá. Vamos ver a questão dela? Por que eles emitem sons que ela falou ali que são apitos? Na verdade, é um som, um barulhinho, um bip, que vocês escutam quando os carros estão estacionando. Eles estão dando a ré. Eles têm esse som que foi programado, mas eles utilizam um sensor de estacionamento, um sensor de presença. Olha aí na tela. Ele está marcado com um círculo vermelho. É onde se localiza lá no para-choque do carro. Então, ele pode ter esses sensores na frente ou atrás. E aí, quando ele está se aproximando, ele vai utilizar um sensor ultrassônico, que emite ondas sonoras que a gente não escuta. Mas que, ao se aproximar do veículo, ele vai emitir um bip avisando ao motorista que ele pode bater em algum objeto ou outro carro ou até em uma pessoa. Olha aí a nossa montagem. Nós temos uma montagem com o sensor de presença e reflexão. E o atuador dele é o buzzer, dispositivo que emite som. Ele também tem uma luzinha que vocês vão ver que ele vai aparecer, que são os LEDs, né? Então, vamos ver o funcionamento aqui? Então, eu vou colocar um carro aqui no meu estacionamento. E aqui, o meu carro, olha aqui, com o sensor, certo? Ele está estacionando. Vamos ver aqui em funcionamento. Ih, vai bater, ó. Ele está avisando, ó. Vou ficando mais longe, ó. Estou distante, não tenho perigo. Ele não marcou, ó. Ele vai se aproximando. Olha só. Então, ó. Quando ele está mais longe, o barulho é diferente. Olha só. Quando ele se aproxima, ele faz um barulho e acende outra luz, dizendo, olha, tenho perigo de bater. Viu? É assim que funciona, Maria. Vamos, então, agora para a questão número 1, que é a que faltou. Vamos ver lá qual é a questão? Então, no número 1, é o sensor de luminosidade. E a questão, quem vai fazer para a gente é a Rebeca Ledur Pivovar, da turma do primeiro ano A, da Escola Municipal Papa João XXIII. Olá, eu sou a Rebeca Ledur Pivovar. Estudo no Papa João XXIII. Eu queria saber como que a lâmpada dos postes acendem. Obrigada, Rebeca. E vocês? Vocês sabem responder essa questão? Por que será que? Quem que acende? Será que alguém vai lá e aperta um botão e acende? Não, são sensores. Então, os postes de iluminação pública possuem um sensor de luminosidade. Eles são conhecidos também como fotocélula ou pelos técnicos, pelo nome de relé fotoelétrico. Eles estão aparecendo ali na tela para vocês. Eles ficam atrás do poste. Então, eles vão perceber a luminosidade. Quando está claro, então ele não vai acender a lâmpada. A lâmpada vai ficar apagada. Quando escurece, ele percebe a falta de iluminação. Ele vai mandar energia para a lâmpada que vai acender. Por isso, quando chega a noite, as lâmpadas acendem. E quando está chovendo, uma chuva muito forte que fica escuro, elas acendem também. Então, é dessa forma que acontece. Eles vão verificar a questão da luminosidade, que é um sensor de luminosidade. Bem interessante, né? Nós temos uma montagem que vai representar o poste. Olha aí. Nós temos ali o sensor de luminosidade e nós colocamos o atuador. O atuador dos LEDs, dispositivos que emitem luz. Então, vamos ver aqui em funcionamento? Então, eu tenho ele aqui, ó, com um sensor. Esse é um sensor de luminosidade. E eu peguei um papel aqui para representar a noite. Então, quando eu escurecer, ele acende a luz. Amanheceu, apagou. Anoiteceu, acendeu a luz. Ó, ele está percebendo a luminosidade, então ele está desligado. Escureceu, acende a luz. É assim que acontece com os postes e com algumas lâmpadas que são programadas dessa forma. E aí, vocês gostaram de aprender isso? Então, vocês conseguiram perceber no ambiente onde vocês moram, onde vocês convivem, os sensores, os sensores, nas lâmpadas, nos postes, em todos os lugares, nas portas dos mercados, dos shoppings, no carro. E quais outros lugares? Nós temos vários sensores no nosso cotidiano, que às vezes você não tinha percebido, mas tenho certeza que a partir de agora, você vai olhar com outros olhos, percebendo a questão dos sensores e dos atuadores. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje com os sensores e atuadores. Até a próxima aula! Tchau!